Um terreno retangular, opa, agora retangular, cuja frente mede um terço da medida lateral. Tem perímetro de 400 metros. Sendo assim, a área desse terreno mede. Questão clássica da Vunesp. Então vem com o pai. É um terreno retangular, olha pra cá. Terreno retangular, se liga. Para de fazer o que tu tá fazendo agora, filho. E olha aqui. Para de fazer o que tu tá fazendo agora e olha aqui. Ele falou que nesse terreno retangular, o perímetro, tá? Nesse terreno retangular, o perímetro, deixa eu botar aqui. O perímetro vale 400 metros, beleza? O perímetro vale 400 metros, acabou de falar pra gente. O que é o perímetro? É soma de todos os lados. Ele falou também que a frente mede um terço da lateral, galera. A frente é isso aqui, ó, de vermelho. Ele falou que essa parte de vermelho é um terço dessa daqui. É natural que você faça assim, x... x sobre 3, x e x sobre 3, beleza? É natural que você faça isso. x e x sobre 3. Mas aí eu vou te dar um grande bizu, galera. Vou te dar um grande bizu. Um grande bizu, um grande bizu, um grande bizu aqui, galera. Que grande bizu é esse? Você pode fazer assim? Pode fazer. Mas escuta. Escuta o pai. Lembrando que ele quer a área. Deixa eu botar aqui que ele quer a área. Se liga. Lembrando que ele quer a área. Beleza? Qual o grande bizu? Toda questão que falar a um é um terço do outro, o que vocês vão fazer? Vocês não vão botar que o maior é x e o outro é x sobre 3. Ele não falou que é um terço da medida lateral? Malandramente, você vai botar que o maior é 3x. Se falasse um quarto, você colocaria 4x. Se falasse metade, você colocaria 2x. Você vai botar que o maior é 3x. E o menor vai ser 3x a terça parte. Um terço. Dividido por 3. Então o menor vai ser x. Beleza? Vai fazer exatamente isso. Aí agora o que você vai fazer? Você precisa achar o valor de x. Para isso, você vai usar o perímetro. E depois vai achar o valor de x e depois a área. Tá legal? Pegaram esse bizu? Joga aí para mim. Pegaram esse bizuzaço? Pega aí para mim. Pegaram esse bizuzaço? Isso é muito poderoso, hein, cara? Joga aí para mim. Serve, Cláudio. Serve sim. Assiste, tá? Joga aí. Sempre, 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 sempre. Ó, o que vocês vão fazer? Sempre. Que falar um é um terço do outro. Você vai botar que o maior é 3x. E o menor é x. Tá? 3x e x. Pode até ir direto. Se falasse que era um quarto. O maior 4x e o menor x. E assim por diante. Beleza? Agora, o que eu vou falar agora para vocês é muito importante, especialmente tratando-se de Vunesp. Óbvio que o foco dessa aula é o Vunesp. Tá? É muito importante, especialmente. Aqui está o retângulo. Aqui é A e aqui é B. O perímetro do retângulo. Do retângulo, tá? É a soma de todos os lados. Mas no retângulo, você pode representar o perímetro como duas vezes a soma das dimensões. Tá bom? Apenas no... Vou até tirar essa daqui, senão vai complicar. Apenas no retângulo, você pode representar o perímetro como duas vezes a soma das dimensões. Deixa eu escrever isso aqui. Apenas no retângulo, você pode representar o perímetro como duas vezes a soma das dimensões. Beleza? Por que eu estou te ensinando isso? Porque tu vai ganhar tempo. Prova é tempo. Então, vamos achar aqui. O perímetro é 400. Então, como é que eu vou fazer? Olha como fica fácil. Duas vezes a soma das dimensões. Quais são as dimensões? 3x mais x. Isso é igual a 400. Beleza? Duas vezes a soma das dimensões. 3x mais 1x. Isso daí é igual a 400. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Vou simplificar. 3x mais 1x dá 4x. Então, vai ficar 4x igual a 400 divididos por 2 dá 200. 4 está multiplicando. Vai para lá o quê? Dividindo, né? Opa. Deixa eu tirar aqui, que a canetinha deu o xabu. Então, o x é igual a 200 divididos por 4. Qual o valor do x aí, galera? x é igual a 50. Beleza? Esse é o valor do x. Tá? Esse é o valor do x. Só que ele quer a área, né? E aí, eu vou representar aqui o quê? O retângulo. Aqui vale x, ou seja, aqui vale 50. E aqui vale 3x. O que é 3x? É 3 vezes 50. Que dá 150, correto? Agora, para eu encontrar a área, a área é 150 vezes 50. Quanto dá 150 vezes 50, galera? Dá 7.500. Então, a área vai ser 7.500 metros quadrados. Porque todas as unidades estão em metros, né? Tá aí a resposta. Qual o meu gabarito, letra? Marca aí o V da Vitória. Questão legal, né?